Oi gente, vocês pediram assim, Tais LOL, Abilol, ou mamãe da mandinha compa LOL, e adivinha o que aconteceu? A mamãe compou LOL, hoje a gente vai abrir LOL, você tá querendo ver nossas LOLs, tá? Se você tá querendo ver, já dá o nosso like, hein? Hoje nós temos aqui 3 meninas bonitas, Amandinha, Melzinha e Mila, e 3 LOLs Surprise, aposto que essas LOLs são muito bonitinhas, então vou começar abrindo a da Melzinha Me empresta aqui Melzinha, essa LOL é uma bonequinha bem divertida, porque a gente abre aqui e tem várias camadas diferentes Então vou começar abrindo a primeira camada e vamos ver o que tem aqui de legal Vamos ver qual será a mensagem que tá aqui, já tem aqui, olha que bonitinho, um cachorrinho com coração Quer dizer que essa LOL ama cachorrinhos, bichinhos Vamos tirar essa primeira camada todinha Hummm, aqui começa a segunda camada Vamos ver o que tem aqui nessa segunda camada Ai meu Deus, eu tô louca pra abrir essa LOL A LOL é uma boneca bem legal e diferente Porque ela tem essas camadas aqui, ups, tá difícil, hein? Ah, pronto Ela tem essas camadas aqui que torna a brincadeira bem diferente e legal Vamos lá, olha aqui a carinha dela que bonitinha E eu já vi aqui aonde está a segunda parte Olha que coisinha mais fofa Rosinha, lilás, tem esse aqui que é meio verdinho E esse outro que é rosa clara, isso aqui são adesivos que a gente pode colar Agora vamos pra próxima camada Ai meu Deus, será que como que é essa LOL? Será que ela chora? Será que ela faz xixi? Cospe? Ou mudou de cor? Não sei, vamos ver Olha que bonitinho o desenhozinho Ah, aqui tem mais uma surpresa Vou abrir aqui pra ver o que tem aqui de legal Vamos lá Abre saquinho Ah, aqui é o copinho dela Olha que coisinha mais fofa esse copinho Esse copinho é rosa com cinza E aqui tá escrito Baby Não sei se dá pra ver, mas tá escrito Baby Bem bonitinho, olha que gracinha Agora vamos continuar abrindo então Pra ver o que mais tem aqui dentro Ai, tá chegando na bonequinha já Vamos lá Isso aqui é tipo um zíper, ó Você puxa, rasga E abre mais uma camada Vamos ver o que tem aqui Ué, achei A surpresa tá aqui Agora eu acho que é a roupinha dela, né? Vamos ver aqui Abrir O que será que tem aqui? Parece tão pequenininho Ah, é o sapatinho Ainda não chegou na roupinha Olha que sapatinho mais fofo Vou colocar ele aqui na minha mão Pra ver se dá pra ver bem Olha que coisinha mais fofinha, gente Essa LOL é mesmo muito bonitinha Tem até um saltinho alto É muito fofo Vou continuar abrindo agora Cadê a última parte? Cadê? 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 Achei! E vamos abrir essa última parte Pra descobrir a nossa bonequinha E as outras coisas que ela trouxe, né? Vamos ver Ai, essa parte ficou difícil de abrir Hum, vamos lá Olha que legal Aqui vem o encarte Mostrando tudo aquilo que a gente pode tirar Todas as LOLs Vamos ver Tem muitas LOLs legais aqui, olha Uma mais fofinha que a outra Todas são muito lindas E aqui atrás também Olha que gracinha Então vamos ver qual foi a LOL que veio aqui Primeiro Eu vou te abrir aqui Esta parte aqui Que eu acho que é da roupinha Vamos ver Ah não, esse aqui é um acessório Olha que lindo É um arquinho de princesa Muito fofinho mesmo Eu esqueci de abrir essa parte aqui É a parte da roupa Bem que eu achei estranho Não veio com roupa a minha LOL Eu já ia ficar triste Vou abrir aqui E ver qual é a roupinha da minha LOL Minha não, né? Da Melzinha Olha que coisa mais fofa, gente É um vestidinho rosa Parece até de princesa Muito bonitinho esse aqui E agora eu vou ver O que tem aqui Qual é a minha LOL Quer dizer A LOL da Melzinha, né? Olha que gracinha, gente Essa LOL é muito fofa Ela tem um rabinho de cavalo aqui Vou colocar aqui a roupinha nela Vamos vestir a roupinha na LOL Vamos Bota os bracinhos aqui O outro bracinho aqui também Tá difícil, hein? Mas eu vou conseguir Pronto Agora sim Olha que coisinha mais fofa que essa LOL Sapatinho Um sapatinho E o outro sapatinho Ela já ficou muito fofinha e princesa assim Mas ainda falta o arquinho dela de princesa Então vou colocar aqui Ó, meu Deus do céu Como que ficou lindinha Essa primeira LOL Que é da Melzinha Agora eu vou pegar o copinho dela E vou encher pra ver o que que ela faz Copinho cheio Vamos lá, LOL Vamos tomar a mamadeirinha Hummm Ela está tomando tudinho Vou apertar a cabecinha dela E vamos ver o que que ela faz Ah, ela chora Tadinha Uma princesa não pode chorar, né? Tadinha da princesinha Ela fica chorando, tá vendo? Mas ela é muito bonitinha Então eu vou entregar ela pra Mel Porque ela é da Melzinha Agora eu vou abrir a LOL da Amandinha Ai, será que é diferente? Tomara que venha uma LOL diferente, né? Não venha igual da Melzinha Pra gente poder ter várias coisas diferentes Na coleção das meninas Então vamos ver aqui Ah, essa LOL aqui O que será esse bilhete? Um fogo e roupas? Será que ela gosta muito de comprar? Será que é isso? Não sei Vamos ver Mais uma camada aqui Vamos abrir a próxima camada E descobrir o que tem aqui dentro Vamos lá Ah, aqui é o adesivo, né? Como a gente já sabia Veio aqui o adesivo Eu estou tão curiosa pra ver se essa LOL é diferente Mais uma camada Vamos lá Ih, a bolinha dessa aqui é rosa escuro Da Melzinha era verde Essa aqui está um pouquinho escondidinha, né? Mas vamos tirar daqui Ai, pronto Vamos ver o que tem aqui De legal Vamos abrir Ah, é claro que é o copinho E olha que copinho bonitinho Branco, marrom e cinza Achei muito fofinho esse copinho Agora vou continuar a abrir aqui Próximo zíper Vamos abrir o próximo zíper Pronto E vamos descobrir o que tem aqui de legal Olha que bonitinha que é essa bolinha Essa é rosa Rosa choque Bem forte Bem cheguei o rosa Vamos abrir E ver qual é o acessório que ela trouxe Ah, são sapatinhos também Olha que coisinha fofa É igualzinho o outro sapatinho Sendo que esse aqui é vermelhinho Eu acho que são galochas Alguma coisa assim Mas é muito fofinho Então vamos para a próxima parte Está aqui o zíper Deixa eu ver Deixa eu ver Mais uma parte Vamos lá Falta aquela parte de cima aqui Que eu esqueci na outra LOL Vamos ver o que tem de legal Aqui Que é a roupinha, né? Vamos ver que roupinha ela veio Qual foi a roupinha que ela trouxe para a gente? Que coisinha mais fofa É um vestidinho todo branco Com um pouquinho de brilho É muito bonitinho esse vestido também Então agora vamos abrir aqui Para descobrir o que a LOL Trouxe para a gente mais aqui dentro Vamos ver qual é o acessório primeiro Está aqui o acessório Vamos abrir Nossa, que acessório fashion É um óculos escuro Eu adorei esse acessório Muito bonitinho Agora vamos ver aqui a minha LOL A LOL da Amandinha Não é da mamãe, né? Mas a mamãe adora a LOL Olha que coisinha mais fofa, gente Ela tem até uma pintinha aqui Ela é muito bonitinha Vou colocar aqui a roupinha dela Vamos lá, LOL Vamos vestir a sua roupinha Para você ficar mais bonitinha ainda vestida Vamos colocar esse vestidinho aqui Ai, é um pouquinho difícil, né? Pronto, coloquei Os sapatinhos Vamos agora para o acessório Que é o óculos Vamos colocar o óculos nessa LOL Tem aqui uma partezinha Para poder encaixar o óculos Aqui na cabecinha dela Para o óculos ficar direitinho Olha que bonitinha E agora vamos ver o que a LOL da Melzinha faz Vou dar a mamadeira para ela Vamos, LOL Bebe tudinho E olha ela fazendo xixizinho Ela faz xixi, então E agora vamos para a última LOL Que vai ser a LOL da Mila Ai, tomara que seja diferente Será que a gente vai pegar uma LOL rara? Ai, tomara que sim Seria bem legal, né? A primeira vez que abrimos LOL aqui no canal E já ser uma LOL rara Vamos ver Ups, caiu Aqui, olha que bonitinho É um palhacinho e uma casinha O que será que quer dizer, né? Eu não sei Vamos continuar vendo aqui Abrir a outra parte Vamos lá Para ver o que tem aqui dentro Mais uma camada Nessa outra camada Sempre vem os adesivos E agora vamos para a próxima camada O que será que vai ter aqui, hein? De legal Vamos ver Ups Vamos abrir aqui Nossa, está difícil de abrir essa LOL, hein? Essa aqui é rosa clarinha Todas as cores são diferentes Da Melzinha é verde Da Mandinha é rosa escuro E da Mila é rosa claro Vamos abrir E ver aqui o copinho Ah, o copinho é bem diferente das outras meninas É branco com vermelhinho Então vou continuar abrindo a LOL Será que vai ser diferente? Tomara, né? E se for rara vai ser bem legal Vamos lá Abrir a próxima camada da LOL E vamos ver o que tem aqui, né? Ai, que legal Essa LOL é bem interessante, né? Uma bonequinha bem legal Ah, aqui são os sapatinhos Até caiu o sapatinho ali, ó E esse sapatinho é diferente dos outros Olha que bonitinho esse sapatinho Acho que é uma botinha É muito fofinha esse sapatinho Agora vamos continuar abrindo Mais uma camada da LOL Vamos ver Ai, tá difícil Ui, ui, ui Pronto Consegui Essa é a última camada Agora eu vou abrir essa parte de cima aqui Aqui vem a roupinha da LOL Vamos ver qual é a roupinha desta LOL Abrindo aqui Olha que coisinha mais fofa, gente E é diferente É vermelha Tem uns dourados aqui E aqui é branquinha Então vamos abrir aqui E ver o acessório E a LOL também, né? Será? Qual o acessório que ela trouxe? Olha que coisa bonitinha É um arco E tem um chapéuzinho na ponta do arco É bem fofo Então deixa eu pegar aqui Tirar a LOL Para ver como ela é Vamos lá Olha que coisinha mais fofa De Maria Chiquinha Vou colocar a roupinha nela Vamos lá, LOL Vamos vestir a sua roupinha Para ver como você vai ficar mais bonitinha ainda Vamos colocar a roupinha da LOL Vamos Coloca aqui no bracinho Pronto Olha que coisinha fofa que ela ficou Agora o sapatinho Que é tipo uma botinha Outro sapatinho E agora esse acessório de cabeça aqui Que é muito bonitinho também, gente Olha que coisinha mais fofa A LOL da Mila Vou dar a mamadeira para ela Para a gente ver o que ela faz Vamos lá, LOL Prontinho Vamos ver o que ela faz Apertar a cabecinha Ups Uh, ela cospe Olha como ela cospe alto Eu adorei essa LOL E todas são diferentes Cada um faz uma coisa A da Melzinha chora Da Amandinha faz xixi E da Mila cospe A LOL da Amandinha É essa aqui, ó A Lady and Baby Olha que bonitinha que ela é A LOL da Melzinha É essa aqui, ó A Fancy Olha que bonitinha que ela é também E a LOL da Mila É essa aqui, ó A Marjorie Eu achei essa aqui a mais fofa E vocês? Qual vocês gostaram mais? Vocês gostaram mais Da LOL da Amandinha Da LOL da Melzinha Ou da LOL da Mila? Deixe para a gente aqui nos comentários Eu gostei mais de todas as LOLs Elas são muito bonitinhas Ela cospe, ela solta, faz xixi Eu adorei as LOLs Você é novo aqui? Não esquece de se inscrever, hein? E dá o nosso like, hein? Beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Mua! Tchau, tchau, tchau Oi, que é chás Vocês vieram ver as nossas LOLs, não foi? Ainda bem que não é Monster High Porque eu não gosto de Monster High Você quer saber qual a LOL que eu e que a LOLinha pegamos? Então já dá o nosso like Pra gente ficar mais feliz pra calamba Mas, Zuzuba Por que você tem tanto medo de achar da Monster High? Ela é tão bonita Bonita? Ela é muito feia A LOL é muito mais bonitinha Porque ela até cospe, sola, faz xixi É, isso é verdade E hoje nós temos duas LOLs Uma da Jujuba e outra da Laurinha Eu vou começar abrindo da Jujuba Será que a gente vai tirar LOL diferente hoje? Dos das meninas? Eu acho que sim Então vamos começar pela primeira camada E vamos ver o que tem aqui Ah, essa LOL ama animais Olha que bonitinho O cachorrinho e o coraçãozinho Agora vamos pra segunda camada Que é só a gente puxar aqui esse zíper e abrir Então vamos lá pra segunda camada Ai, tá difícil E vamos descobrir o que tem de legal aqui dentro Tomara que também não seja uma LOL repetida, né? Mas se for repetida Também vai ser legal Porque elas são todas lindas Vamos lá Ih, essa parte aqui ficou difícil de abrir, hein? Mas eu vou conseguir Pronto, abri Aqui vem o adesivo São adesivos colecionáveis E são bem bonitinhos Vamos abrir mais uma camada Onde ela está? Está aqui Vamos lá Descobrir qual é a próxima surpresa que essa LOL trouxe O que será que é? Hum, com certeza é algo bem legal Mas o que será que é? Eu não sei Ah, ela está bem aqui Então vamos ver o que é Vamos lá abrir o pacotinho Ah, primeiro é sempre o copinho Olha que copinho bonitinho As meninas já tem esse copinho Será que é repetida, LOL? Não sei Vamos ver Vou continuar abrindo Tem mais uma parte aqui Olha aqui o fecho Vamos lá Ups, abriu Tirar mais uma camada E vamos ver o que tem aqui de legal Vamos abrir O pacotinho Ups Ai, pronto Aqui eu acho que é o sapatinho Isso mesmo Olha que bonitinho É um sapatinho rosa De saltinho As meninas já até tem esse sapatinho Eu acho que essa LOL é repetida Vamos continuar abrindo aqui Mais uma vez Ai, é um pouquinho difícil Pronto Consegui Vou abrir aqui Vamos lá ver o que tem aqui Ah, não É muito bonitinha E é uma roupinha repetida sim É um vestidinho rosa claro com rosa escuro Então vamos lá Abrir essa parte aqui Ups E ver o que tem aqui dentro Aqui tá o livrinho E vamos ver o que ela trouxe pra gente de acessório Ah, que bonitinho Olha só É uma coroazinha de princesa E agora eu vou abrir aqui a nossa LOL Vamos abrir o saquinho E a bonequinha é mesmo repetida Mas mesmo assim ela é muito fofinha Olha que gracinha que ela é Vamos colocar a roupinha Na bonequinha Na LOL Pra ela ficar mais bonitinha Arrumadinha Pronto Agora eu vou colocar os sapatinhos Que sapatinho fofo, né? Vamos beber a aguinha Vamos lá Tomando uma mamadeira Bebe tudinho Prontinho Agora o que será que ela vai fazer, hein? Vou apertar aqui a cabecinha dela E vamos ver Ah, tadinha Olha Deixa eu ajeitar aqui o arquinho Ela chora Oh, não chore, princesa Mas é muito bonitinha chorando As lágrimas saindo dos olhinhos A bonequinha da Jujuba É esta aqui, ó A Fancy E ela é uma princesinha muito bonitinha E aqui pode virar uma casinha bem legal pra LOL A gente pode colocar a mamadeira dela bem aqui O copinho E pode colocar ela bem aqui no meio E olha como é que ela ficou fofinha Junto com o copinho dela Agora vamos lá, Laurinha Vamos abrir a sua E descobrir que LOL é essa Vamos lá Tomara que não seja repetida Olha que bonitinho Eu acho que essa LOL ama doces Pirulitos, será? Eu acho que sim Vamos abrir a segunda camada Pra descobrir os adesivos, né? Que é o que vem na segunda camada da LOL Ai, esta está um pouquinho difícil, hein? Mas vamos conseguir Ups Pronto Vamos lá Tirar essa parte E aqui já dá pra ver o adesivo Vamos lá Os adesivos são bem bonitinhos também E vamos para a próxima camada A próxima camada é esta aqui Abrir o zíper Tirar tudinho Vamos ver qual copinho Que essa LOL trouxe Mamadeira Copinho Eu acho que é uma mamadeira Olha que bonitinho É azul e cinza Este é diferente Bem bonitinho Vou para a próxima camada agora Que é esta aqui E vamos descobrir o que tem de legal Hummm O que será que ela trouxe agora, hein? Com certeza algo bem legal Vamos abrir E ver os sapatinhos Olha que coisinha mais fofa que são esses sapatinhos São botinhas Vermelha com rosa E é muito fofinho Tem uma estrelinha aqui atrás Muito bonitinho esse sapatinho Vou continuar E abrir mais uma camada Vamos ver o que tem aqui Hummm Está aqui na parte de cima Vamos ver o que tem Aqui é a roupinha Qual será que foi a roupinha que ela trouxe? Olha que coisinha mais fofa É um macacãozinho de short e blusinha vermelha Com essa coisinha aqui de enfeite E a parte de baixo é azul É bem fofinha essa roupa Vamos abrir aqui E ver Ups Qual é o acessório que ela trouxe Primeiro Depois a gente vê a bonequinha Vamos ver qual o acessório que ela trouxe Nossa, muito pequenininho Olha que coisinha mais fofa É uma chupetinha Ai, muito bonitinha essa chupetinha Ups, caiu Olha que fofinha Pronto Agora Vou tirar aqui o encarte E vou abrir a bonequinha Vamos ver como é essa bonequinha Olha que coisinha mais linda, gente Ela tem uma Maria Chiquinha O cabelinho dela é castanho E ela é muito fofa Vamos colocar a roupinha então Sua fofa Vamos vestir a roupinha Para você ficar mais fofa ainda Só encaixar essa parte aqui de baixo Do macacão Agora eu vou colocar As botinhas Que também são muito fofinhas Olha que coisinha linda E por último A chupetinha Toma a chupetinha, neném Olha que coisa mais fofinha Que é essa LOL, gente Vou dar a aguinha Para ela na mamadeira E vamos ver depois O que ela faz Prontinho Você já bebeu bastante Agora vamos ver o que ela faz Vamos ver então Vamos apertar a cabecinha dela Ah, ela cospe Mais uma vez Ah, cuspiu em mim Ela cospe muito longe Olha que bonitinha Vou colocar o copinho da LOL Aqui E vou colocar ela bem aqui Olha aqui Laurinha Sua LOL A LOL da Laurinha É esta aqui, ó A Line Dancer E ela também é muito fofinha Ela é uma dançarina Você viu aonde nós viemos parar? Vi sim Aqui é a casa das meninas Do canal Brincadeira de Criança É sim E eu aposto que é muito animado aqui Porque ela aprontou muito É verdade Eu acho que a gente vai poder aprontar muito também Ih, olha só As crianças das meninas estão ali nos olhando É verdade Ei, você aí Você gostou que nós viemos aqui para a casa do Brincadeira de Criança? É, se eles gostaram Eles já podem dar um like nesse vídeo, né? Sim, podem dar um like Então dê um like no vídeo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Hoje chegou a vez Da Linda Da Linda e da Lilo também Eu vou abrir primeiro A LOL da Linda Vamos ver o que a Linda vai tirar de surpresa aqui Qual vai ser a LOL dela? Então vamos abrir a primeira camada Sempre vem Aquela cartinha É um palhaço e um prédio Não sei o que significa Será que o parecinho adora pular no prédio? Eu acho que não é isso Mas vamos continuar abrindo Mais uma camada da LOL Para descobrir que LOL será essa Ups, essa parte aqui está um pouco difícil Mas vamos conseguir Pronto Nessa segunda camada Sempre vem o adesivo Que é adesivo colecionável E ele é bem bonitinho Mais uma camada Vamos abrir aqui E descobrir o que tem na próxima camada Tirando tudo Essa bolinha aqui é rosa Rosa clara Então vamos ver qual foi o copinho Que a Linda tirou Vamos ver aqui Ai, que um pouco difícil E olha que copinho mais lindinho Ele é verde com cinza E aqui ele está escrito Baby Bem bonitinho Vou deixar o copinho aqui E vou para a próxima camada A próxima camada está bem aqui Vamos lá Abrir a próxima camada Dessa LOL Que tem a bolinha rosa Vamos ver o que tem aqui O que ela trouxe para a gente Parece ser bem pequenininho O sapatinho, né? Não, acho que não é bota Olha que fofinho que ele é Ele é verdinho E é bem diferente o sapatinho Deixa eu colocar aqui na mão Para ver melhor Olha só como ele é bonitinho Um verdinho bem diferente Vou continuar abrindo A última camada Ué, cadê o negocinho de abrir? Ah, achei! Pensei que tivesse sumido Vamos abrir a última camada Ups! Ai, meu Deus do céu A bolinha pulou Vamos tirar aqui Para pegar a roupinha Abrindo E olha que roupinha mais fofa Que é essa, gente Será que é uma roupinha de banho? Alguma coisa assim? Não sei Eu sei que é um macacãozinho Que tem aqui embaixo Essa parte Aqui ele é verdinho Com rosa e azul Muito fofinho Então agora vamos abrir a última parte Aqui está a nossa LOL E aqui embaixo Veio o acessório que ela trouxe Vamos ver qual será este acessório Parece ser muito pequenininho também Olha, é uma chupetinha muito linda Essa chupetinha aqui é verde E ela é bem fofinha A chupetinha Vamos ver qual é a bonequinha Olha que gracinha essa bonequinha Ela tem um cabelinho loiro E ela é moreninha É muito fofinha essa bonequinha Vou colocar aqui a roupinha dela Para ela ficar mais linda ainda Então vamos lá LOL Vamos vestir a roupinha Vamos passar essa parte aqui por baixo Que essa parte aqui é de baixo Pronto Agora vou ajeitar aqui nos bracinhos Ups! Vamos LOL Vamos se vestir Ai, que difícil Pronto Agora vou colocar o sapatinho dela O sapatinho é tão fofinho É um verdinho muito fofo Olha que coisinha mais linda E a chupetinha dela Pronto Que coisinha linda Vamos tomar a sua mamadeira Ou a sua água no copinho LOL Vamos lá Dando a água para LOL Hum, ela está bebendo tudinho O que será que essa LOL faz? Chora? Cospe? Faz xixi? Ou será que ela muda de cor? Vou apertar a cabecinha dela Para ver Ah, ela cospe Ela cospe Eu coloquei corante azul Aqui na aguinha E olha como ela está cuspindo tudo azul A LOL da Linda É esta aqui Olha É a Super Baby Ela é bem fofinha também E ela é do Athletic Club E agora chegou a vez da Lilo Vamos abrir a LOL da Lilo E ver qual LOL tem aqui dentro Na primeira parte vem o adesivo Igualzinho da Linda O adesivo Será que a LOL é igual? Ai, tomara que seja diferente Então vamos lá abrir Para ver que LOL é esta A segunda parte Que são os adesivos Vamos abrindo Ups Aqui está Os adesivos E vamos abrir mais uma camada de LOL Ver o que tem aqui de surpresa Mais uma camada E aqui está o copinho Vamos ver como é este copinho Olha que bonitinho Ele é branquinho e vermelhinho Bem fofinho este copinho também Vamos para mais uma camada de LOL Para a gente ver o que ela trouxe aqui de surpresa Qual é o sapatinho dela na verdade, né? Porque esta outra parte a gente já sabe que é o sapatinho Então vamos ver qual é o sapatinho Ups, pulou É uma botinha branca E é bem fofinha esta botinha também Olha que bonitinha A minha mão ficou toda suja do corante Olha que bonitinha a botinha Vamos para a próxima Cadê a última camada? Para a gente descobrir a roupinha da LOL A roupinha da LOL vem aqui na parte de cima Vamos tirar e ver qual é a roupinha que esta LOL trouxe Vamos ver aqui Olha que bonitinho Mas as meninas já tem uma LOL dessa Olha que gracinha que é esta roupinha Vou abrir aqui Para pegar o acessório Vamos lá pegar o acessório E depois a bonequinha O acessório é tão bonitinho Porque ele é uma tiara e tem um chapéuzinho em cima Olha que fofinho Um coraçãozinho dourado Bem lindinho Aqui está a nossa LOL com o encarte Vamos abrir a bonequinha E ver qual é Olha só como ela é fofinha Ela tem o olhinho azul Tem Maria Chiquinha para baixo Então eu vou colocar aqui a roupinha dela Para ela ficar mais fofinha ainda Vamos vestir a roupinha LOL Ups Um pouquinho complicado Pronto Mas já vesti Agora eu vou colocar as botinhas Uma botinha tão fofinha É branquinha de cano alto E é muito bonitinha essa botinha Agora eu vou colocar aqui o arquinho dela E olha que bonitinho Aqui está o copinho Ah eu acho que eu vou colocar uma outra cor de corante aqui Vamos lá LOL Vamos beber tudinho hein Que cor será que tem aqui? Será que ela vai chorar? Fazer xixi? Ou será que ela vai cuspir? Vamos lá ver Pronto Já dei tudinho para LOL Deixa eu limpar aqui a boquinha dela Pronto Agora vamos ver o que ela faz Um, dois, três e Ah ela cospe E viu como ela cuspiu tudo vermelho? Olha aqui ó Eu vou dar mais aguinha para ela Vamos lá LOL Beber mais um pouquinho Pronto Agora vamos ver ela cuspindo de novo Ela vai cuspir tudo vermelho Que bonitinho Saindo tudo vermelho Olha como ela ficou fofa Olha aqui Lilo A sua LOL A LOL da Lilo É essa aqui ó Ela é a Marjorie E ela é do Sprite Club A minha LOL É muito mais bonita Olha como elas fecham A minha que é a mais linda Olha que ela tem até um arco com o chapéuzinho Ah peraí que eu já vou perguntar para as crianças Qual é a mais linda? Ei Kiancha Qual foi a LOL que você achou mais bonitinha? A minha ou da Lilo? Quer ver aqui para a gente saber hein? E falha que é a minha senão eu fico desempelada Ei voxê aí Voxê é novo aqui no canal né? Eu nunca vi voxê Se inscreve para você ver tudo legal que a gente faz E um beijo Até o próximo vídeo E um beijo